E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Skyline Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí que vai estar me ajudando bastante E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos do canal aí E lembrando a vocês que eu vou estar deixando os links fixados lá nos comentários E bora para mais um teste, e obrigado a todos O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Equipe VIDAR O que é isso? 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 O que é isso?